Com o estímulo que eu tive lá, porque o pessoal é super agradável, você sente o ambiente, você vê os professores. Aliás, lá no Conservatório Beethoven, se você quiser ir lá e só tocar música, os professores te ajudam. Se eu fosse você, eu ia dar uma olhada no Conservatório Beethoven.